O que ela tem que me faz tão bem Meu Brasil me torna um refém O que ela tem, o que ela tem, o que ela tem O que ela tem que me faz tão bem Tô pra ser o metal no refém O que ela tem, o que ela tem, o que ela tem Ela tem o estilo da Isa Um corpo escultural Cada detalhe da sua vida É uma página sem final Enquanto isso ela me alucina Outro jeito fora do normal O nosso lance é tipo Bonnie e Clyde Sempre sendo casual, não conjugal Ela sabe como eu me sinto Independentemente disso Ela me usa com a raba gostosa Pretinha, tu sabe que eu nem sinto Não briga com meu sentimento, não Isso pode ser fatal A sentada dessa mina Coisa surreal, ela forte e emocional Ela sabe bem que eu quero E eu também sei o que ela quer Ela é vacinada em compromisso E eu te querendo assumir como uma mina de fé Terminou a vida livremente É assim que ela quer Ela cancela os contatinhos Porque eu sei que eu sou exclusivo Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tem o que ela tem, o que ela tem Em plena madrugada, na noite passada Tinha bolado um esquema, eu sei que sou só mais um Os seus contatinhos, por isso não vejo problema Você sabe muito bem, o inimigo é assim Pode ser em qualquer lugar Sem a vontade bater, só vou te dizer Não vale pedir pra eu parar Eu tenho o que você quer e tenho tudo o que você precisa Depois dessa noite tu vai ver Eu vou ser o número um de toda a sua lista Sem marcação, é essa intenção E essa noite você vem pra cá Sem compromisso é o lance abusivo Quem mandou se apegar O que ela tem, o que ela faz tão bem O teu Brasil me torna um refém O que ela tem, o que ela tem, o que ela tem O que ela tem, me faz tão bem O teu Brasil me torna um refém O que ela tem, o que ela tem, o que ela tem O que ela tem, o que ela tem O que ela tem O que ela tem, 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 o que ela tem